Um casal morador de Cacoal ficou gravemente ferido ao se envolver em um acidente de trânsito ocorrido na RO-010 nas proximidades da linha 05, pertencente à cidade de Nova Brasilândia do Oeste, na noite desta segunda-feira. As informações repassadas à polícia são de que o casal trafegava aqui pela RO-010 de Nova Brasilândia do Oeste em direção à Rolim de Moura, com destino à sua residência que fica em Cacoal. O condutor não conseguiu controlar a velocidade do veículo e foi para a contramão. No mesmo momento passava um caminhão caçamba que trafegava no sentido contrário. Foi quando houve a colisão. A motocicleta chegou a ser arrastada por alguns metros e ficou bastante danificada. O condutor e a pessoa que estava na garupa da motocicleta foram socorridos em estado grave ao Hospital de Nova Brasilândia do Oeste por uma equipe do referido município e tiveram que ser transferidos imediatamente para Cacoal. Este foi mais um grave acidente na RO-010, registrado pela Polícia Militar e Polícia Técnico-Científica, que entra para as estatísticas.